tá aqui na casa tomei costa tomei costa vou na caçada na casa mano comigo não jogou não jogou não jogou na casa do God tem agora mano tá dando uma queda de FPS rapaziada cara comigo aqui ó cima da casa dois comigo dois comigo ah já era vou morrer vei time já era tô sozinho cadê meu time tem alguém comigo E aí 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 e respeita pô joga isso aqui free-fire o time boa time e isso juni tá mal tem medo do gajo nenhum eu tô vendo vambora sai fora aí tropa tô sem kit mano bora 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 rapaziadinha quebra tudo me dá kit aí me dá kit aí me dá kit aí me dá kit aí becasinho deixa deixa no chão deixa no chão bora lançar lá pro juninho salve inésio salve março vambora bora bora rapaziadinha quebra tudo deixa aquele likezão insano eu queria pedir uma ajuda mano como assim o inimigo à vista ó na esquerda eu tô de apavorado eu não gosto de trocar no gás mano que na agonia velho você é doido obrigado pedro pelo likezão valeu pedro andrade pedro nunes valeu márcio valeu julberto valeu loriane tamo junto lori valeu matheus obrigado pelo compartilhamento tamo junto rapaziadinha aperta nas duas primeiras reação depois você aperta na reação estrela aí vê se não ganha aquela estrela gratuita aí do face fechou faz a boa meu chete você pode tá ganhando no chat no no na live aí 75 estrela gratuita ajudou em mim a bater a metinha de hoje aí vambora ave maria tá dando travada demais ó mano squad é ossado jogar squad nossa fps vai lá embaixo ah deixa esse cara no gás aí vambora 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 vamo lá pra pegar safe lá ó pegar se tira squad deixa esse cara no gás aí mano o cara vai atrasar nós pô queria jogar mas foi ruim que isso gato a jato me passa sua sense mano você joga muito bem sério um aí minha sense aí ó vazó ai caliquinha mano vamo pegar safe vamo pegar safe ô ô birthdayzinho não mano esse cara vai atrasar nós se ele passar nós reixamos o carro dele tá na escola na na casa na casa da escola aqui ó de comprar aqui caraca ali mano Quase não sai, porra Mano, eu vou puxar safe Vou puxar safe, mano É um squad aí Vamos puxar safe Bora, Juninho Bora, Juninho Dá pra vir, BHzinho Ó, tem cara Senão não vai conseguir pegar safe não Troca só aqui na frente Na pedrão aqui, ó Aqui no pedrão, ó Vem, 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 Juninho Vem, Juninho Vamos, Tug Life Vai na frente aí No gelo aí, ó Deitou? Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, Tug Life Amassou Ele vai tomar do gás Ele vai tomar do gás Viver a escala e faz a boa Nossa, bela granada É a louca Granada perfeita do Tug Life Ó, os caras nascer, Felipe Vou pegar a moda, acabou E segurar a escala da esquerda Obrigado, GN Pelo compartilhamento Tamo junto E é o gago Salve, Tano Cruz de Boa, meu mano Vambora Fala, Matheus Henrique Pega o morro da cabão aqui Nós segura esses caras agora Que tá vindo aí do gás aí, ó Eita, pelo Cadê meu gelo? Não, não, não Sai da renda Sai da renda Caraca, mano Agora nós segura os caras, vim Vixe, ó O time não veio Só eu vim Eu vou ver se eu faço Alguma coisa aqui Pra ajudar vocês, mano O problema é que eu tô Sem gelo, mano A primeira vai ser ossada Deitei um Deitei dois Deitei dois aqui Vindo É isso que nós tínhamos que fazer Pegar a safe E amassar os caras Tá ligado? Ainda não pega os caras Mano, será que dá pra lutear, mano? Não consegui pegar gelo, mano Rapaziada, tô sem gelo, rapaziadinha Ô, Miriam Vamos descer Factor Dá pra descer? Bora descer, meu chatzinho Vamos Bora, meu chatzinho Meu seguidorezinho Boa, live, seu gato Ai, lori, lori Valeu Boa, Juninho Boa Eu vou descer Factor, mano Que eu tô sem gelo Vocês tão Vocês tão auge aí Eu tô Bora, Factor Alguém tem pistola de cura? Faz a boa em mim E aí, Viturinha Boa, time Boa, time É uma seleção, mano Eita, pula A cover Vou salvar tu na lojinha aqui, pai Vem, vamos na lojinha salvar o parceiro Boa, eu também tenho moeda pra caramba Vamos salvar dois aqui, então Não atira Ó, caraca Já viu Nós Eu ganho no gelo Já era Vai dar ruim Sem gelo é ousada Tem nem como fazer Sem gelo Não tem nada a fazer, não E aí, Viturinha Pode ir pra ir na próxima, hein, rapaziadinha Vamos ver se o BHzinho vai salvar a nossa play Família, quem tá chegando aí Quebra no coraçãozinho No likezão, beleza? Não esquece de apertar na reação estrela Ver se eu não ganho aquela estrela gratuita E vambora Naquele speak Valeu, Tony Lima Eu morri pra tomar um café Eu sou muito desastrado, velho O copo tava cheio de água Vai, BHzinho, meu parceiro Faz a play, velho Correndo pra tudo Que é lugar Quando é eu, sei que eu vou de ralo Mas eu não entrego Como assim? Fala, salsicha, perdigão Cafézinho Boa noite, Felipe Leal Quero ver geral que tá chegando aí Quebrando no coração E no likezão, hein, rapaziadinha Tá faltando os vivos aqui, cara Não falou nada Boa Você disse pipoca Tem, tá tendo um código Bora, rapaziadinha Quebra no coraçãozinho Naquele speak Vambora Vai, BHzinho Amassa, meu parceiro Controle total Jogou muito Jogou muito Boa noite, Leonardo Fala comigo, meu mano Fala comigo, jogador Alves Salve, Eric Salve, Eric Chamando a voz Valeu, minha rapaziadinha Jogou muito Tamo junto Código de equipe Valeu, meu parceiro Tung Life Valeu, Juninho FPS Tamo junto É nóis Tá na tela, rapaziadinha 18 15 3-0 Aqui em cima o código Valeu, Felipe Valeu, Juninho Obrigado pelo likezão Tamo junto Vambora, pô Cabelinho na voz Uma vaga 2 3 4 5 Isso Não Boa, mano Falou de FPS Aí, lembrei Vou jogar no suave Só pra ver aqui A sua fica muito feia Como é que fica melhor aqui Porque o jogo trava muito No alto FPS Ah, que ele consome muito Muito recurso, né, mano Pra rodar em alto FPS Acho que é isso Pra o jogo rodar mais liso Tá ligado? E aí, Alcino de boa, meu mano Fala, William Obrigado pelo joinha Fala, Júnior Fala, Marconi Galera Quem tá curtindo a livezera aí, ó Tá curtindo a livezera, família? O seguinte Na descrição da live aí, rapaziada Temos o grupo de notificação Muita gente vem pro grupo de notificação Então, importante você estar no grupo de notificação Afinar vocês a entrar no grupo de notificação Aqui na live aqui, ó Você aperta no meio aqui, ó Ver mais, beleza? Ver mais Apertou e ver mais Aqui embaixo, ó Grupo de notificação Clica no grupo de notificação Entra lá Ou arrasta o chat pra esquerda aqui, ó Da direita pra esquerda Ver mais Apertou e ver mais Tem grupo de notificação Seria que muito, muito de coração Que todo mundo entrasse no grupo Pra não perder nenhuma live, beleza, rapaziada? Seria muito de coração mesmo Joanzinho FB Que faz live no Facebook Parece que sim Deixa eu ver com ele aqui Ele tem um FB no nome dele Fala, Joanzinho Tá me ouvindo, meu mano? Tranquilo, pai? Tu é o que faz live aqui no Face? Hã? Como é que é essa página? Joanzinho TV Eu acho que é ele mesmo Essa lenda aí, chat Ele acabou de deixar o like no seu comentário Tá ligado? Ele é um Não sei quem é ele, pô Bora, Joanzinho Meu parceiro Bora amassar Vamos entrar aqui A voz dos caras É o que tem O cabelo platinado, né? É E aí, meu cria Como é que você tá? Tá bem? Tô bem, mas não tô Tô bem E a live 0 é hoje? Não fez não? Não, não Por que, pô? Hã? Não entendi Pode crer Vambora Agora tá jogando com o Limão Tá em live Você tá em live, pô Você tá em live Não tá na sua página Mas você tá em live Bora, bora Ai, Pedro Fala comigo, Ju Lee Ender Ah, vem uma hora Quase do sai Valeu, Eduardo Rocha Tamo junto Obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Bora, bora, rapaziadinha Esse barulho de tela É do Que? É É, esse barulho na cara É a minha calma Por causa do microfone Do 8 plus É Tem o mesmo? Tem o mesmo? Brota no meu Discord aí Pra você jogar comigo Beleza Manda um salve lá Manda um salve lá no Instagram lá, pô Manda um salve no Instagram Ali na TV Que eu te vou mandar meu Discord Pra você jogar comigo hoje Dá lá, pai Cabelinho na voz Bom, mano Precisava de Arma de AR Fala, Carlos Fala Fala comigo, meu mano Fala, fala, Fael Bom dia Ó o Fael aí, tropa Fael O próprio aí que tá jogando com nós mais cedo Além da O homem Comparável Indomável Indrestrutível Imparável Fala, rapaz Tamo junto Fala, rapaz Tá aí, ó Não pode deixar isso aí, né Vídeo, desatratando Fica Ixi Para acima da torre, ó Como é que mata, não? Para acima da torre, pai Tem arma de AR aí, mano Vou pegar o morro ali, ó Manda chumbo nele É dois É dois lá em cima É dois É dois É dois, né É dois, né Já levou os dois? É bom mesmo, hein, dog? Que isso? Bora, rapaz É o que, irmã? Bora, bora, rapaz 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 Quem caiu? Vai aqui, ó Mano Cadê o Bac? O que que ele tá? Mano, eu não entendo, mano O Bac O Bac joga com nós, tropa Mas ele sempre joga separado, mano Ele gosta de jogar separado, mano Ele gosta de jogar solo, né, mano? E esse aqui? Outra esse aí, preciso Fechou? Fechou Vou te mandar meu Discord aqui no Insta Calma aí Uma lenda Um indomável, incomparável Cabelinho na voz Nossa, cara cara, nada a ver. Caraca, tropinha. Calma aí, rapaziada. Só manda o Discord pro Joãozinho. Bora. Entra na sala, espera aí que eu te dou cargo tudo. Vou apagar, vou apagar não, com a turistia aqui, ó. Chubarão! Chubarão! E comprei meu gelo ainda, mano. Vazou o quê, pô? Tá maluco? Tem nada pra vazar, não. Entrou aí, irmãozinho. Tá em que carro lá? Eu vou, peraí, tio, entrando na live. Até que eu te dou a carga aqui, mano. Me liberei já, liberei. Entra na sala, espera aí que eu te puxo. Tirei na voz. Tirei na voz. Tirei no Discord, cara. Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí. Tô no duo com você. Tá me ouvindo? Aí, 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 Gigi. Tô aqui mesmo. Você não conhece as brabas, né? Você faz live aí no Face? É. Bora, pai. Chegou o mais bonito do chat. Cadê? Bora abrir a caçadinha aqui, rapaziadinha. Tu faz live que hora, Ronsinho? Sete horas. Sete horas? Hum. E aí, você errou a tua? Por que tu não fez hoje, pô? Tô de castigo, mano. Já falei do jogo. Ah, não ouvi não, não ouvi não. Aí é grave, hein? É de castigo, mano. Fica aprontando o caraca. E aí, Elton? Tá em cima, Elin? Já foi. Abre outra caçada lá. Tô com 200 moedas. Tem moedas, moedas, moedas. Lá, Luizinho, de boa. Tá indo. Ixi, caçaram nós aí, pô. Caçaram nós aí, velho. Vamos lá, vamos lá, Nelton. Ele caçou, vamos no caçador. Hoje, velho, vai ser dia da presa ou do caçador? Hoje é o dia da caça, hoje, velho. Caçador vai se dar mal agora, hein, rapaziadinha. Olha lá, tá paradinho lá. Já tomou na orelha, ó. Não tem nada. Vai que vai derrubar agora. Tô com 10 balas só. Tão correndo muito, mano. Correu muito, mano. Subiu ponte, que eu vou atrás do que subiu ponte. Deitei um atrás da árvore, aí. Deitei um atrás da árvore. Puta, caí, mano. Pô da guarita. Deitei um atrás da árvore e caí pro da guarita. O baquizinho tá comigo? O baquizinho tá lá do outro lado, mano. Vem, baquizinho. Ah, mas eu tô meio daí da guarita aí. Você deve ter levado, né? Não, eu já levei. Levei um, tu levou. O baquizinho tava do meu lado, mano. Tava a 50 metros e ele correu pra longe, velho. Ai, baquizinho. Joga junto nunca, baquizinho. Oi, chat. E aí, Tchelo? Bora, rapaziadinha. Perta no coração e no joinha aí, rapaziadinha, pra ver. O quê? Quem? Nossa, não dá não, mano. Baquizinho não dá pra jogar não, pai. Baquizinho não dá pra jogar não, baquizinho. Vou abrir aqui, ó. Ô, baquizinho, dá pra você jogar squad com nós não, mano. Você não joga junto. Você joga só separado. Quer jogar solo. O lugar de salvar, você quer caçar. Tem que jogar pelo squad, cara. Não tem condição não, mano. Fiquei cara comigo, ó. Fiquei cara comigo aqui na casa aérea. Eu tô sem arma. Dois, dois comigo. Da pula. Dois comigo aqui na casa aérea. Boa. Ótimo, ótimo. Valeu. O loot dele aí. Tem gel, tem gel aí? Salve, Jorge. Valeu. É, tropa. Vocês percebem, mano? Que esse baquizinho, ele gosta de jogar separado, mano. Ficado, né, mano? Tô subindo. Bora. Olha o fada ainda, mano. Tem mais kit aí, Jundinho? Não, né? Até Dodge usar ele, ó. Tem pistola de cura aí, não, pai? Tem pistola de cura aí? Boa, boa, boa. Boa. TG. Tava o Dioguinho? Tem um balaço de lá, irmão. Agora eu fiz meu loot. É, ele gosta de jogar separado o baquizinho. Não dá pra jogar, não, senão. Muito, muito, mano. Ele gosta, ele gosta de fazer a play solo dele. Ele gosta de dar aquela brilhada, né? Fazer o quê, né? Pô, meu parceirinho. Matou de M10. É o do mundo de M10. Bora. GGzinho, hein? Tem mina, viu? Tá, irmão. Tá dentro da casa. Matou o menino, bicho. Matou? Aqui, levei. Não dá pra salvar o parceiro, não. Dá, não. Clau, rainha do banco, compartilhou o live. Valeu, Clau. Caraca, eu tinha mais de 15 gelo. Gastei tanto gelo ali, tropa. Tentando se trancar. Bora, rapaziadinha. Quebra, quebra, quebra. Seis likes dão pra 200, rapaziadinha. Cadê a tropa dos likes? É, pô, que der, pô. Tô pegando a porta aqui, ó. Pega na porta aí. Tô pegando a porta aí. Fechou. Lá tem atrás da pedra e tem um gelo azul. Tem um garagem, tem um garagem. Mano, é na 3x4, né? É, só que daqui atrás ele tá só, então é 3x3. Vou bater esse cara lá no gelo azul lá. Mas vai ter que arruxar, né? Com dois gelo, mano. Com dois gelo ali, uma flanqueando mais, ó. Na árvore lá, ó. Perda? Ah, é, ó. Naquela árvore ali, ele tá paradão. Me dá cobertura, vai, que eu vou tirar. Olha lá, botou a cara. Com um tiro ele. Pega na árvore, não sei se você ainda. Que coisa, a gente tem que saber se é. Batido da casa. Da casa foi batido, da casa. Bora, vamos, vamos avançar. Não dá garagem ainda. Outro comigo. Tomou capa, caiu. É nóis, pô. É nóis, pô. E tá, respeita. Bora, rapaziadinha, que gostou da partidinha. Já chega quebrando um lightzão, rapaziadinha. Manda aquele salve. Eu vou liberar a vaguinha pra vocês jogarem aí. Vai jogar mais um, amorzinho? Adoro. Tá na tela aí. Valeu, Eric. Valeu, Davi. Obrigado pelo likezão. Valeu, Natanael. Valeu, Roberto. Valeu, David. Valeu, Giovana Salles. Tamo junto. É nóis. Esses likes aí é da live passada, minha rapaziadinha. Vamos atualizar aqui. Algo de errado não tá certo, pô. É, galera, eu deixando o like que não tá aparecendo meu nome na tela. Pô, que isso? Aí não tem condição, né, minha rapaziadinha? Não pode, hein? Olha o código de equipe aí na telinha, rapaziadinha. 19,95, 009. Tava arrumando aqui. Você coloca gelo com o botão direito ou botão esquerdo, Lima? Com os dois, mano. Depende muito da ocasião, velho. Depende muito da ocasião. Bora. Valeu, Nara. Valeu, Emerson. Valeu, Júlio. Valeu, Kevin. Valeu, Rafael. Tamo junto, Caleb. Fora Bach, Oscar. O Bachzinho na frente de novo. Toda live ele joga com nome, mas joga separado. Ele gosta que quando não é mole, fica telando ele, né? É isso, chat. O código tá aqui em cima, pra quem não sabe, tá ligado? Pronto. Capézinho. Gelo rápido? Como assim? Boa noite pro minijão. Tamo junto, minijão. É nóis. O quê? Tem uma vaga ainda, rapaziadinha. E aí, doutor? E aí, Rian? De boa? Fala, Eric Garcia. Tem uma vaguinha aqui, ó, chat. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem uma vaga aqui, ó. Do lado do Lima, aqui, ó. É que a galera fala, ah, não vou tentar entrar, que eu não vou conseguir. Aí todo mundo pensa assim, ninguém tenta. É, então. Fícara de milhões. Essa aqui é direto de Campo de Jordão, ó. Esse é brabo. Ó, cara. O que? Peguei. Você pegou? Peguei também. Os dois do time estão usando ele. Botar todo mundo topo criminal? Botar topo criminal? E aí, bora? E aí, meu parceiro? De boa? Foi a boa? Hã? Carregou não? Não lembro, mano. Me traz uma lembrança aí. Opa, tudo bem, mano? Falta 774 inscritos pra mim pegar mil. Caraca, falta um pouquinho, viu, véi? Falar pra você que eu tô nessa luta aí faz uns dias já, viu, véi? Ai, caraca. Vamos bater mil inscritos lá, rapaziada? No YT do Liminha lá? Bora lá? Bater no YT? Bota um pouquinho, chat. Beleza? Bater mil inscritos lá e monetizar. Bota seis pessoas pra nós bater mil inscritos lá, rapaziadinha. Quando bato mil inscritos, eu monetizo. Ah, tem que fazer umas horas visualizadas, mano. Quatro e meia horas visualizadas. Mas é rapidão a gente faz. Faz umas lives lá. Uma semana fazendo live lá, mano. Tô brincando, Facebook. Não vou fazer live lá. Eu faço live só no Facebook mesmo, viu? É? É, eu tô enchendo saca. Fala, Thiago. Fala, Isaac. Fala, Tony. Fala, Suel. Fala, Renan. Fala, Thiaguinho. Ai, Thiaguinho Tavares. Tô te seguindo no YT. Valeu. Família, ó. Tem um grupo de notificação aí, ó. Então, galera, se quiser entrar no grupo de notificação, aperta no meio da tela aqui, ó. Ver mais, beleza? Ver mais. Aqui embaixo tem o grupo de notificação. Entra no grupo de notificação pra você não perder nenhuma live, beleza? Tô mesmo, pai? Fala aí. Fala, tu. Fala, boa. Não lembro, não. Me traz uma lembrança, pô. Paraíba. Tô lembrando, tô lembrando, tô lembrando. E aí, Thiaguinho? Tô lembrando. Tô lembrando. Fala mais, fala mais. Valeu, Marcos. Obrigado pelo compartilhamento. Faz que nem o Thiaguinho, ó. Exclamação notifying. Vai lá, Juan. Dá calma. Vamos cair lá. Calma aí. Deixa pular que eu já escuto vocês aí no avião, mano. É o quê, Juan? Não vou bugar, não, pra não correr e dar banho em alguém aí. Claudinha Brito III compartilhou o live. Valeu, Claudinha. Tamo junto, um. Fala pra gerar do meu lançador direto. Eu não posso enganar o seu tipo de coisa. Ó, rapaziadinha. Vamos direto pro meu lançador, hein? Não vai bugar, não. Porque os caras têm umas contas raras aí. E banir. Foi culpa do Ranzinho que bugou o paraquedas. Vambora. Eu vou lançar, pô. Um. Ih, qual foi, dog? Ih, derrubaram aqui embaixo. Qual foi, caraca? Aí tem condição não, velho. Os caras me derrubaram, pô. Aí vocês ramelou nas ideias, pô. Tô lembrando não, mas fala... Na verdade, eu não tô lembrando é de nada. Já tem cara aí. Ó, os caras chegando, os caras chegando de lançador aí. Vai ter gente chegando aí, gente chegando aí. Ai, que mag deliciosa. Entendi porque o pessoal gosta de jogar de mag. Manja aquela segurada de dedo. Ai, tem mais cara aqui no meio da Kombi, cara. Foi de bocão. Mano, tem muito squad. Dois squad, rapaziadinha. É dois squad, hein. É dois squad, hein. Ah, deu ruim, mano. Eu levei um, mano. É dois squad, pai. Ó, tem cara mó, hein, Juanzinho. Deu bar aqui, ó. Quem sabia que aqui tinha na org de CST. Ó, o Nathson foi pro... Lançou e foi lá pra... Salvar a play. Fala tu, Nath. Tá de boa? Paraíba, cara. Que paraíba, mano. Eu não tô lembrando, cara. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Lembrei. Não, tem, não, tem não. Ele tá safe. Tem sim. Tem, 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 tem. Eu não vi não, não tinha visto não. Nossa, hein, Juanzinho. Tem mais cara aí, tá escutando? Nas suas costas, nas suas costas, Nathson. Entrou na garagem. Fule e bota. Vixe, tomou trilhares. Caraca. Juanzinho da Sense, pô. Vai até que hora? Até cinco. Tá meia-noite. Salvou a sabotagem. Tá suave, tá suave. Na próxima, na próxima eu vou liberar a sua vaga também. Fala, André. De boa, meu irmão. Como é que você tá? Tá sempre ligado, João? Tamo junto, irmão. É nóis. Manja na segurada de dedo? Gostosinho, pô. Na próxima o quê? Na próxima eu vou liberar até a sua vaga, pô. Não me salvou? F, Juanzinho. É nada, pô. Joga comigo aí. Até quando você fala assim. Cansei, Lima, de jogar. Não, não. Não, eu sou incansável. Aí, tropa. Vou ter que aturar o Juanzinho até enterrar minha live. Cadê enterrar minha live? Não tem condição, não. Isabela Monteiro, compartilha. Valeu, Isabela Monteiro. Tamo junto. Tá pior do que eu, viu? Pô, você joga no... Você joga no 11 Pro ou no 12? 12? 12, né? Você mexe na... Você mexe na DPI dele, ô, o Juan? É Juan ou o Juan? É Juan. Juan. É com o Jota. É... Espera. Eu pergunto se alguém tem meio que tem duas moedinhas. Pô, alguém tem duas moedas aí? Dá pro Juan aí. Vai me salvar? Quer não? Eu já vi se... Essa live dispara aí, velho. Tá no coração. Tem 100 moedas, ô... Mattson. Volta 100, ó. Volta 100, ó. Volta 100 pra salvar o animada. Rapaziadinha, o Juanzinho faz live aí no Face aí, ó. É Juan TV. É Juanzinho ou Juan? É Juan... Juanzinho. Juanzinho TV, tropa. Tem quantos anos, Juan? Eu tinha um... 13 anos. Caraca, mano. Já deitou um, já deitou um. É um squad, um squad, um squad, um squad, rapaziada. É o Juanzinho do Platinado. Vai lá a página dele aí, ó. Comitou GG aí, ó. É o Juanzinho aí, rapaziadinha. Tu joga e tu comenta, hein? Vai rápido, hein? É bom mesmo, doga. Caraca, moleque daqui aqui, a moeda não tá comendo nada. Paraíba, foi de F, ó. Corre, 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 corre. Salva pra aí, salva pra aí, Juanzinho. Salva pra aí. E aí, Isa, botou um olhinho. Melhor do mundo de Car9-8. Fala dele. Não tem como. Tá vindo atrás, ele vai me entregar. Deixa eu ver onde eu vou salvar. E aí, vacilão. E aí, Zolimar. Mano, deixa de ser desumilde. Por que, Vitor? Ah, é. Deus humilde, Deus humilde. Família, cinco reais só pra 250 likes. Quem puder apertar no coração e no likezão aí, faz a boa. Dale, dale. Bora aqui, bora. Boa. Mano, salveu o Lima, velho. Valeu, Isa. Obrigado pela 100 estrela, minha linda. Tamo junto. Eu já sei o que vou fazer. Geral, deixa o likezão na história da Isabela aí, ó. É a Isabela da estrela. O que é que eu consigo restaurar mais nela aqui? Eu tenho que ouvir aqui. Pensamento de milhões. Cai na onde, mano? Deixa eu ver onde não cai. Eita, um mesmo? Um. Cai mil, velho. Ó, se eu ouvir, passa, me avisa, que o moço tá bem gostinho. Teu o Discord no celular direto? Eu não. Não, eu... É, tem a represinha aqui, ó. Tem um lootzinho legal aqui, ó. Salve, menor. Acho o jogo estranho, L.C. Mas não tá jogando nada, pai. Geralmente, quando você joga outro jogo, vai jogar o... E Fire, você começa a estranhar agora. Tem nada aqui, Isa. Não, vou querer. O cara tá trocando aqui na frente, ó. Tô brotando o tio. Já caiu... Dá uma arma de arma, hein? Dá uma arma de arma. Tem cinco, três aqui, tá aqui atrás. Onde eu tô zoando. Tá brotando o pior, L.C. Tá brotando o pior, L.C. Por nada, pô. Valeu, filhão. Salve, William. Salve, Dodding. O Zé? O Zé não vai fazer live hoje na noite, não, tropa. É, Zara. Filhão do Lima compartilhou o live. O cara tá trocando lá no celeiro. Vamos lá participar da confusão lá, do fuso E. Ô, pega... Libera essa caixa aqui pra nós aqui, mano. Eita pô, lá, mano. Mais uma, tem uma minazinha aqui, ó, também. Tem uma mina no gelo vermelho aí, ó. Isso. Se ela sempre me avisa. Calma, Gil, lá, ó. Vermelho. Já saiu, já saiu. Tá avançando. Tem que salvar aquilo que você deitou lá, ó. Tá no corredor, ele. Caraca, mano. Vamos voltar sem noite. Eu não gosto de voltar, não, tropa. Ó o Natsu. Ô, paz. Aí, ó. Ela gosta de jogar uma granadinha, hein? Tirei, cara, euzinho. Ah, pô. Que sensação é essa desse cara, pô? Tá maluco. Vai no coração boladão, Rico. Vai no coração boladão. Vai no coração de carro. Antes de bater a safe. Acho que não vai dar tempo, não. Ele demorou. Pô, aqui, mano. Ih, ele dropou por quê? Caducado, não vai subir, não. Pula. Ai, caraca. Mais uma cotinha. Ele pegava safe, minha rapaziadinha. Fala, Adrian. Boa, Adrian. Fala comigo, Lais Lima. Como é que você tá? Fala, Anderson. Minha rapaziadinha, você que faz tempo que não vem na nossa live aí por questão de notificação. Tem muita gente reclamando por causa que não tá chegando a notificação. Peço que vocês, rapaziadinha. Entre aqui, ó. Aperta em ver mais aqui, ó. Tá ligado? Na descrição da live tem grupo de notificação. Entra lá no grupo de notificação. Tem alguém bagaçando no coraçãozinho aí, ó. Valeu mesmo, hein, rapaziadinha. Quem tá bagaçando aí? Ei, Loi. Não tinha... Não tinha nem uma moedinha pra ele? Não tinha nem uma moedinha, Nath? Só 100, vi. A lojinha roxa ali, Nath, tá tudo na promoção. Fala, Anderson. De boa? O outro aí tava comendo x-tudo. Hum, que delícia. Um pedaço pra mim ali. Do nada o teu iPhone. Você brinca, né, Loi? Eu troquei a película dele. Eu não, parceira dele, trocou a película dele. Tava com uma película de... Esse é plástico, qual o nome daquela película? Aqui, sei lá. Eu quero dividir pra ver se para de bugar o touch. Estreifa, mobile. Eu confio, eu confio, Nath. Nossa, que capa. Agora é que tem que deixar. Sigila aí. Aí já é. Deixa eu relogiar. Olha, Balbal. Ai, galera. O cara é reloqueitão, mano. Bora, rapaziadinha. Pode ir aqui na tela. Vou deixar o parceiro jogar mais um aí, esse Rico, que ele tá com cal. Vou botar no outro aí. Rico? Pode ir aqui na tela aí. Vambora, chat. Olha a sabotagem. Tamo junto, irmão. 21, 31, 9, 0, 9. É, mano, aí caiu sofrido lá. Perdemos dois, aí foi... Aí a gente tem que trocar, tá ligado a play, né, hein? Aí nós jogamos pra salvar. É grave. Nós jogamos pra salvar. É, não consegue lootear. Todo mundo fica sofrendo de loot. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bruno. Bora. Bora, rapaziadinha. Vai ter 300 reaçãozinha, família. Falta um pouquinho, hein? Faz a boa. Só arrumar meu Steam Deck aqui. Paguei ele. Tem que falar com o Bruno. Nã, nã, nã. Começou, já. Bora aí, crê. Brincar muito. Vou dormir nesse instante. Amanhã tem trampo de novo. Vai não, loote. Segura mais um pouquinho. Dá uma segurada aí. Mais um agotinho, mais um agotinho. Ó o jogo dando umas quedas lá. Vai gravar, mano. Paulinho, louco. Foi anunciado na fluxo. Caraca. Sabia não. Sabia nem que tava puxando. É o pá. Tá uma segurada aí, Loi. Posso entrar na próxima, Maicon? Você pode entrar se você jogar junto, mano. Pô, você entra aí pra brincar com nós. Joga separado. Quer fazer play solo, mano? Aí é assado, né? É o baque. Fala, Renato. De boa. Como é que você tá, meu mano? O mais lindo chegou. Tá uma segurada, de maluco. Aqui é o pá. Fala, Renato. É muito zika, né, velho? Você tá doido. Não tem condição. GGzinho. Você joga um GTAzinho, Juan? Não. Jogo nada. Queria achar uma city pra jogar. Jogar em off. Em off, eu fico jogando vários jogos aqui, ó. Eu baixei foi forte demais. Hã? Baixei foi forte. Fortnite da hora. Joga. O gráfico tem um momento de não jogar. Mas eu não sou muito bom, não. Eu jogo só pra tirar uma distração mesmo. Eu jogo todo dia. Jogo dia 32 só. Um dia sim e 12, não. Eu jogo bem. Joga bem? Fala, Mike. 30 minutos, tá bom? Tá ótimo. Fura 30 minutinhos aí. Vai. Vai, Loi. Cabeça de guidão. Já puliu o guidão hoje, Loi? Como é que tá? Já que ela pulida, tá brilhando? Tá brilhando? Vou te ver. Fala esse. Rapaz, entre um e... Ô, Rua, tu me segue já tem uma cota ou você vê no meu navio hoje mesmo? Não, eu já sei o que fazer até. É mesmo? Eu esqueci do meu pai, tá ligado? Hã? Eu assisti era o meu pai. Seu pai? É, meu pai assistiu com um monte de filme. Seu pai me assistia? Quem é seu pai? É, eu gosto. Acho que ele não comenta ainda mais live, não. Ele só a gente fica averiguando, né? Ele fica apreendendo pra depois me ensinar. Entendi. Ele fica pegando as malandragens, passando por cê, né? Bora. Bora jogar ali, ó. Bora jogar. Cemitério. Embaixo, embaixo, na casa? Ó o cara ali, ó. Vou bater a escala, vou bater a escala. Bati a escala, bati a escala. Caraca, daí tem esse cara aí, mano. Ainda. Ainda. Esses caras do Rio tem o sotaque da hora, né? Porra, deramam com capa nele, porra. E tu é da onde, Ruanzinho? Nordeste. Nordeste? Que lugar? Claro, confio, hein? A gente ficou com Pernambuco. Pernambuco? Eu fui pra Pernambuco, viu, velho? Pernambuco em maio. Tá do Pernambuco em maio. Dá o selo... Dá o selo pro pai. Mano, pra cá. Como assim? Como assim, Vitura? No escindinho. Salve, Isaac! Ei, tropa. Tem simo era pra nós abrir uma caçadinha aqui de cria? Precisa mais não. Já achei. É caçadinha. Vambora. Pista de álbum. É o Hélio. O Hélio, o nome dele é Hélio. Meu nome é Hélio, viu? Você já junta? Eita, pô, lá. Certo. Cheguei, cheguei. Capacete de 44 e 1 já. Tem um, tem um, tem um. Levei um, levei um. Que bem-vindo. Vai salvar, vai salvar, eu acho. Ó, vou já. Levei mais um. Na foice. Eu sou desses. Vai tomar 3K pra esse. Caiu também. Tem mais, tem mais aí, tropa. Tem mais aí. Deixa eu ver a caçadinha aqui pra lá. Em cima do morro? Fora, pô. Nas costas, pô. Começou a conhecer você. Brota, Claudinha. Pra São Paulo, pô. Brota pra cá, avisa, cara. Pra dar o peão. Pra te apresentar as barbaridades do ISP. Toma uma ceba. Bora, bora, bora. Basta esses caras aí, rapaziadinha. 20 reação, rapaziadinha. Pra nós já bater 300 reação. Vambora. Quebra aí. Olha o famoso rei do capo. É o homem. A lenda. O próprio. O Lima. Tá sim. Invejado. Não dá. Muito bom. Esquece. Mano. Foi mal. Foi mal, Ranzinho. Pagou de dar uma queda de FPS. Legal, mano. Squad, mano. Mais um pouquinho, acertava o gelo, mano. Eu vou salvar o parceiro aqui, mano. Mano, squad dá uma queda de FPS demais, irmão. Não dá. Squadzão é ossada. Tô jogando no suave, mano. Tá dando as queda de FPS. Insana. Cafézinho bem lembrado, Tainazinha. Se você não vim se dar na minha live hoje, Tainazinha, eu ia te mandar mensagem. Ah, eu sou bem cansado, pô. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Talvez já. Eu tenho moeda aqui. Temos só falta de tarde, amiguinha. Salve, Michelle e Midi. Boa. Como é que você tá? Bora, rapaziada. Tainazinha, já passa o zap. Vambora. Informação gado. Pô, tô sem gelo, tô sem gelo. Tem gelo aí, Rua? Tem gelo aí, irmão? Poxa, que voz é essa, hein? Tem gelo aí? Poxa, eu dei um bocadinho de peito nele, hein, lá. Boa, boa, boa. Luzinho. Posso jogar, amigo? Comprou o jogo, cara? O jogo é seu? O outro correu, ele parece que o três correu. Vai ter o quê? Tem que querer, mano. Mano, vai ter que subir safe, mano. Correndo, correndo. Correndo. Quem é que tá falando? O 11. Quem? O 11. Na minha frente, correndo muito lá, rapaziadinho, ó. 65. Bora, número 3. Número 3 pra sacar. Gostei. Você é quem? Pode crer. Mata o capa, não mata o peito, ou. Foi, foi direto. Tá em casa, em cima da factória. Será que tá em cima? Bora lá. Boa. É o onezinho, pô. Tamo com o extreme no squad, topa. No teto? Esses os caras, né? Não pode chutar, não. Só mata o capa, minha rapaziadinha. Tem que ser capa, peito não. Oxa, o cara aqui, dog. Ai, meu colete. Help me. Valeu, Thiago. Vamos, squad aqui em cima, rapaziadinha. Na direita. Já avisei que vai dar merda isso aí, hein. Colete eu já não tenho. Colete eu não tenho, gelo eu não tenho, capa eu não tenho. Segura na mão de Deus e vai. Põe gelo, põe gelo, lá. Põe gelo, gelo. Não é? Sozinho. Ai, não é de sozinho. Ai, santo, Alok. Deitou, Hilô. Tá, não. Valeu, Yuri. Tamo junto, irmão. Caraca, é demais ficar sem gelo, né, Matropa? Tem condição não, hein. Esse top criminal primeiro virou a minha paixão. Sério? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Santo, Alok. Chegou a hora, solta o som. Bora, rapaziadinha. Quebra tudo. No likezão, vambora. Tamo gelo, homem. Vem, amiguinho. Oi, eu sou o Ranzinho, seu amiguinho. Vamos jogar? Ai, caraca. É o Juan do Platinado, minha rapaziadinha. Quem conhece o Juan no chat aí, rapaziada? Já assistiu a live do Juan, hein? Digita 1, tropa. Quem não conhece, digita 2 e vai seguir essa feira lá, tropa. Menor, amassa, amassa. Se você ver o mobile aí, Platinado. 12 anos de idade. 11 anos? 11 anos de idade. 13 anos? 13 anos de idade. Caraca, quantos anos eu tenho? 13 anos, pô. 13 anos, cabelo platinado, Juliette na cara. iPhone 12 Pro Max. Aí, ó. Platinadão, ó. Tá aí na marca nele. Tá aí, ó. Ranzinho. Ranzinho TV. Já segue essa lenda lá, tropa. Leca massa. Aí não assisti Frozen, não, menino. Por quê? Por quê? Por quê, Igor? Triple X. Valeu, Triple X. Obrigado pelo compartilhamento. Família, sete reaçãozinha pra não bater 300 que a gente chegou agora, hein? Dá aquela quebrada no joinha, hein? Faz a boa. Ajuda a te ajudar. Aqueles piques. Aí, vou pegar um gelo grátis. Gelo grátis. Pô, tem kit sobrando aí, Natsu? O homem tá falido de kit, velho. O homem tá falido de kit, velho. Yeah, baby. Thank you very much. Thank you. Vamos ajudar o Ranzinho lá. Poxa, isso aí já... Caraca. Vai sentar o aço no moleque ali. Ele veio salvar. Dois capas ainda. Começou, mano? Meta ela bugou, meta ela bugou. É chatinho. Conecta. Bate. Conecta de ladinho. Um, dois, três. Ai, caraca. Toma um milhão de capas aí, mobile. Toma um milhão de capas aí, que o Lima já voltou como? Já voltou botando. Yes. Primeiro passe. Compra com o taco. Conta comprada. Tô zoando. É zoeira. É zoeira, é zoeira. É zoeira, é zoeira, é zoeira. Eu achei que era minha net. Ah, é que tu falou uma frase do Olaf, o boneco da Frozen. Qual que é a frase que eu falei? O boneco fala assim, eu gosto de abraços apertadinhos. Não, é quentinho, né? Aí não assiste Frozen, não. Bora, rapaziadinha. Tamo junto. Obrigado pela presença de todos. Bora aqui. Hoje vai ser 12 horas de live. Invertido. 1h20. Boazinho. Boazinho. Baixo, Boazinho. Baixo, Boazinho. Nessas costas, Boazinho. Já botaram... Meu Deus, tropa. Que seleção. Que seleção. Eu pedi um time e dei uma seleção, minha tropa. Alguém vai querer jogar? Digita GG no chat aí pra eu saber quem vai querer jogar pra me liberar vaga. Fechou? Salve, Danilinho. Salve, Jão. Tamo junto. Não esquece de apertar na reação estrela pra ver se não ganha aquela estrela gratuita. Hoje já teve três pessoas que ganham a estrela aí na nossa live aí. Verifica se você não foi o premiado também da noite. E vambora. Bora. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Ué? Tu pegou, põe no coletor não, acho. Você coletou, já, eu acho. Oxe. O que é isso? Prolou, então. Será que você foi enganado? Por favor. Eu sou de uma a dois. Ah, não. Tá bugado. Bugada, bugada, bugada. E o Ranzinho é meio xarope, hein, mano? Olha seu pai, chama seu pai, quero conversar com ele. Eu xarope. Moleque doido. Fala, Gabriel. Fala, Jean Anderson. Vambora. Digita todo mundo, exclamação 75 no chat aí, família. Pode fazer um teste. Vambora. Digita aí todo mundo, exclamação 75. Vou até porral aqui na forma aqui. Vamos ver se alguém amanhã dá a estrela pra nós aí. Fala aqui na voz. Ai, tá meio remédio. Bora, 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 bora. Bora. Vai, o Zera e o Dark. Ai, o Juanzinho aí, tropa. A página dele aí, ó. A lenda. Juanzinho. Tem que saber o comentário dele aí, ó. Mesmo, né? Eu vou tirar esse topo criminal. Eu? Não, pô, de galinha não. Fui pra... Fui pro interior aí, pô. Ver, thanks. Por causa de amigo meu. Tenho mesmo. Aí, o Juanzinho aí, rapaziadinha. A página dele aí, ó. Clica na comentária da página dele. Pega essa lei. Azul? Gonunque? Ó, o que que é isso que tá falando da retinal aí? Eu? É você? Eu que é. Tá falando. Ah, tchê tchê. Oi, tchê não. Eu não. O negócio é usar a skin do governo. Pô, a vez do governo. Brica muito. Vô, bora. Ai, caliquinha. Valeu, Wagner. Valeu, Matheus. Valeu, Breno. Valeu, minha rapaziadinha que deixou o likezão aí. Vocês são brabos. Obrigado. Obrigado. Na próxima eu vou, bora. Pró, te convoca. Um salve pra Luana. Tamo junto, Luana. É nóis. Bom dia. E aí, Claudinha. Minha parceirinha. Vai, Rosinho. Dá a capa nozê, Rosinho. Bora, sua vida. Não joga com quem aí, Ruanzinho do Face? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Comigo, pô. Tá jogando comigo agora. É. Faz quanto tempo que você tá fazendo live? Um, dois, seis. Vai dar sete meses. Sete meses? Sucesso, meu parceiro. Entendi. Hã? Nunca vai ter corte de equipe, não. O tempo que eu tenho, eu jogo em live, mano. O tempo que eu tenho, eu jogo em live. O tempo que eu tenho, eu tenho, eu jogo em live. Pô, mano, eu vou te pôr de boa. Eu vou te pôr de boa pra você falar. Obrigado, cara. Não. Fala tu, meu parceiro Andrinho. Vai, Andrinho. Bom dia. Santo Alok? Visão, minha rapaziada. Tá vindo aí no jogo? Fala, Dark. Você já jogou com todo mundo, pô. Como é que você fala que nunca jogou com ninguém? Não, eu entendi que tu joga com alguém. Não entendi que tu fala de jogar direto, né? Ah, sim. Não, foi isso que eu falei mesmo. Jogar direto. Não, eu tava vendo alguma live que você tá jogando com alguém, mano. Eu não acho. Só o minho, eu acho. Eu já joguei com, por exemplo, Codê, com... O Jujua, O Jujua, eu, com o NTS, E... Com vários, 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 vários. E... Eu... Entendi. É, então. Mas tu foi ele que me vi jogando com o P4. Cuida disso. eu morro empolgada aqui ó papato um voto voto chat digita gg no chat zão vambora olha tô pronto para trocação vamos lá o cemitério não é a zona azul viu eu vou arrumar bora moço não joga não sai vou caraca cadê o deck Ainda bem que o Dark não veio. Hum. Ficou travado na janela? Foi? Fala, Melzinha. De boa, minha linda? Ele me entregou de bandeja para os carinhos. Chegou minha cabeça. Olha, Thalizinho. Não vale a pena, não. Sai desse coração, ele está leves. É, eu vi. É. Olha, eu já tenho cara dando tiro, falei. Esse coração é muito leves, velho. Se fosse rapidinho, eu tinha salvo. O tiro está vindo aonde? Eu não estou conseguindo ver. Ah lá, da direita. Se deita aí. Se deita bem na pontinha mesmo. Até que o Lima é maluco, amigo. E é o Paulo, é? É o Paulo, é? Cara dura de rosto, pode? Cara dura. Chamou os caras de... Chamou os caras de tudo em mil palavras. Rapaz. Eu acho que ele ainda ficou com medinho. O cara sabe que é o Lima aqui, pô. É mesmo? Com medinho, ele ficou com medinho, pô. Ficou mesmo? Eu vi. Vou dar uns pouquinho nele para fazer raiva. Não. Não, tem um squad, pô. Fala só não. Eu estou firmão, pai. Pode rushar, pode rushar. Vermelho é mais raro, vermelho. Estou na onde? Estão trocando aqui, estão trocando, estão trocando aqui no aberto, ó. Fala para cá, pô. Fala para trás aqui. Nossa, como é que esse cara tem pixel meu, tropa? Na onde? Fala para o reto. Olha isso aí. Não, tomei de outro cara, não é possível não. Foi dele não que eu tomei. Deve ter tomado da casa, hein. Nossa. Tô parado de outro lado também. Tem uma fita. Não erra aqui não, olha lá. Aqui não, mano. Sei lá se é, velho. Fala, foi estranha. A direita aí, Joãozinho. O cara tá no gás ainda, mano. Fala para cá. Fala, João. Fala, Davidson. Cola não, cola não, cola não. Fala, Luiz. Rapaz. 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 Manhã sabadinho. Meu deck. Só play sofrida, mano. Duas play sofridas já, tropa. Fala. Não tem nem gel. Já entregou. Eu vou continuar, né, cara? Meu Deus. Amigo, foi. Saudades que tenho dos meus chapa. Eu te invitei. E agora, na memória, vem nós dois comprar um. Ó, Tropi, esse aqui, ó, eu tomo um caputinho. Javelã, velho. Será que é bom? Quantos pontos o Ruanzinho tá? Quantos pontos você tá, Ruanzinho? R$6.400. Fala de novo, que o carro tá muito alto. R$6.400 e pouco. R$6.400 e pouco, rapaziadinho. Ai. Javelãzinho. Vai, Ruanzinho, amassa, meu parceiro. Toma, movimenta, receba. Melhor do mundo. É fim. Tá aí. Boa, 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 caraca. Melhor do mundo. Respeita. Além da homem, parável e incomparável. Hum, sabadinho, hein. Cara de quem aí? Amanhã eu vou fazer live cedo, hein, tropa. Amanhã live cedinho. Pá. Tava o dia de casa pra morrer. Que morena, que morena, velho. Que morena. Bora, rapaziada. Arruma 400 likezinho. Vambora. Chega nunca 400 likezinho. Cláudio já deixei na régua. Chegou e seguiu, Lima. Valeu, Francisco. Obrigado por seguir a página. Guerreiro. Ó, meu fone é um HyperX. Quadclawr, quadclawr, alguma coisa assim. Cloud, sei lá. Core, cloud, alguma coisa assim. Cloud, cloud core. Tá achando que só o Harry Potter tem a capa da invisibilidade, minha rapaziada? Daqui a pouco eu boto pra vocês a capa aqui. Boa, Ruanzinho. Melhor do mundo. A lenda. Ai, ai. Nossa, essa tiradeira aqui vai salvar. Mano, lutezinho. Eu sei que você quer pegar o lutezinho, eu sei. Eu sei que você quer pegar o lutezinho, vai. Caralho, lutezinho. Na seca aqui da garagem tem um cara, mano. Na seca da doceleira aqui, tá ligado? Tem um cara. Vou pegar o pezinho dele. Na minha frente aqui, ó. Beleza, beleza. Da casa eu peguei visão já. Você deitou o que eu queria, mano. Mano, o cara com gelo, rapaziada. Ele fica com medo de ruxar. Dá atenção, ó. Eu tô com dois gelos, Betro. Eu já tava aqui já me ruxando faz três dias já. Tô pegando uma. Quantos? Três caras, mano? Agora passa aqui. Agora passa, Rosinho, sem pagar pedágio? Não, aqui não, pô. Pagar pedágio, pô. Não é assim, bagunçado. É. Oi, dog. Bora. Olha os caras, tá na onde, mano? E? Oi, a bobalzinha, minha tropa. Dá não, pô. Não pode isso. Não pode, né, manzinha? Não pode. O Rosinho tá nervoso, Rosinho. Tá nervoso, Rosinho. Caraca, dá pra salvar vocês tudo se os caras não tivessem ali, hein, mano? Ah, eu fiquei paradinho, mas nem tem jeito que não. Os caras já estavam tudo subindo. Acabou meu gelo, pô. Pode equipar aí. Como é que eu senti? Dentro de uma casa eu bruto a frente de uma vez só. Então, os caras tudo no gás. Os caras não tem de avançar safe, não. Hum, ai, ai. Ai, eu dei cap em um também dos outros dois. Vai, amiga! Pois é. Dandam. Dandam. Da hora. É, dandam, 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 dandam. Agora o time tá trem bala, hein? Só cria. É o Lima e os baixinho agora, tropa. Ruanzinho, Zolima, dandam. O mais velho aqui, o mais velho eu acho que é o Juan aqui, em 13 anos. Bora. Quero ver quem pega esses moleques agora, tropa. Vou nem fazer nada, só vou carregar o loot aí e deixar os caras quebrar. Fala, Flávio. Obrigado pelo likezão, tamo junto. Sivaldo Dias Gomes chegou e seguiu o Lima. Sivaldo, seja bem-vindo, guerreiro. Bom, deixa eu entender o que o cara me falou aqui. Então a resposta... Foi uma das melhores. 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 e é o que que sou não hein aí dormi pivete tá saindo que eu deixo agora quando é o pessoal que não conhece as palavras eu tiro a atirar o pai do rupi o qual foi o baiano e meus baixinho volume 3 vocês arrastam hein rapaziada vocês arrastam hein amanhã eu respondo os caras e aí gisele joio como é que você tá amiguinha e bora 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 e tal vou deitar um deitei nada parça que merda hein mano vou ruxar nesses caras aí tô nem aí que eu sou maluco mesmo tchau fui me salva aí me salva aí tropa tô brincando deitei um deitei dois deitei dois só doido pô só doido só doido deitei dois é tão na vantagem pode vir todo mundo depois navado falou tia ligar sim pô só todinho vim maruco 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 a volta aqui deitei três também movimentação insana max tio puxei pulinho de emulador champ pra lá pra cá opa tá aí pior do mundo cadê o capa lima pior do mundo eu sou o pior do mundo e a gente gosta pra vocês aqui ó vem ronzinho vai boa boa só tem um só tem um só tem um ronzinho está aqui que tu vai no caminho vai voar e aí eu muito lá mano eu tu duo é outro squad quer dizer pô quando eu voo só jogo duo Caraca, mano. Se não chegasse aquele outro squad, nós ia tínhamos amassado, pô. Tem moeda aí não? Vai salvar os cara. Tem 100, eu tenho 100. Ó. Ei, vamos jogar pra hangar lá. Ô, com a turistia. Mas tinha mais outro, tinha outro trocando com o Zolima aqui no celeiro, pô. Bora, bora. Bora, bora. Não, empacar, empacar. Vamos lançar esses caras agora. 3, 3, 3. Trolei. Cai, pô, hangar. Trolei. Cadê o Zezinho? Muito falsinho. Fala aí, fala aí, Zéli. Muito falsinho ali, mano. O Zezinho não vai fazer live hoje não, ele fez live mais cedo, minha tropa. A noite não vai fazer não. Descer aonde? Descer lá embaixo? Não, vamos descer lá em cima. Vamos descer lá em cima. Não, vamos lá com o Zezinho lá. Deixa eu ver. O Zezinho tá lá em hangar. Vamos lá pra hangar lá. Jogar junto lá. Salvar o... Salvar o Zoliminha. Vamos jogar pra salvar o Zoliminha. Vem. Vou no coração aqui. Precisa de ajuda. Tá salvado já. E quantos que cê aí? Tamo chegando, tamo chegando, Juan. Só tem uma pistão. Virou um botinha aí na direita do outro lado do Gopão. Dan, 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 dan. É uma moto, é? Dan, dan, dan. É do outro lado. É o cara aqui no Gopão. Entre os dois Gopãozinhos, propa. Dado que era mais de um. Nossa, a Scar tremendo, propa. A Scar deu uma tremidinha agora quando eu vi os caras. Não pode tremer não, Scar. Ah. Tá parado. Vai daí, eu nunca jogo Free Fire na sua vida. E quer vir me apavorar? Apavorar o Lima? Desse jeito? É o que, rapaz? Vai. Fala pra mim aqui. Fala aqui no meu ouvido aqui. Vai. O que tá acontecendo com você que você tá nervosa? Bora junto. Ai, show. Hoje, eu ia te perguntar no Zap, mas... Por que você faz um monte de conta? Acho que cê é do golpe, né, velho? Certeza, velho. Acho que cê é do golpe. Ó o cara salvando o coração aqui, tropa. Vim, vim. Oxe, por que tá salvando rapidão? Quando eu tô no coração, eu não salvo rapidão assim. Ó as ideias. Tá errado isso aí, mano. Vai mesmo. Já matou? Nada. Dei só peito nele. Correu igual... Igual o Lima corre da Baobau, velho. Vai te ajudar, boca de Sandra. Ai, caraca. Calma, amiga. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Gisele? Você é a melhor do mundo. A Zolimia. A Zolimia. A Zolimia é quanto? A Zolimia. A Zolimia. A Zolimia. A Zolimia. É Zolimia, pô. É o menino, pô. Que isso? Ah, tá escrito Zolimia. 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 Ah, pô. A Zolimia. Vamos dar uma Zolimia. Vamos dar uma Zolimia. Valeu. Ele não vai me dar capa. Você é ruim? Toma. É, eu já ia passar a panela na hora dele, troca. Se eu fosse do golpe, eu não usava a minha. Tô brincando, amiga. Foi bom te conhecer. Vamos abrir a caçada aqui, rapaziada. Pô, ali, meus baixinhos. Vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A Zolimia. Pô, mano. Tá entregando, mano. Você tá entregando, meu parceiro. Aí é grave, ó. Veio salvar você. Souberia de ter deixar de ter finalizado, mano. Duas vezes já, cara. Tá dando trabalho. Pega mais moedas aí, Dani. Salva nós. Tá gelado. Tinha gelo, mano. Essa move aí foi Pra frente e pra trás É a move do homem Os animais devem ter os animais Eu comprei caçada Mas lenda Lutei do outro lado do gelo, meu filho Vou jogar junto com o Ranzinho, pô Não tem moeda O famoso reverse, conhece? É, manja Movimentação do reverse Bota um like pra 350 Bora bater, rapaziadinha Faz a boa Ligaram o Ranzinho, tamo junto Assim Ai, ruazinho da Sense Eu nem vi, mas foi uma bala bonita, eu acho A capa, Ranzinho Tem Boa, me salvou na hora certa Ainda Ainda Não contou meu capa não, por certeza Não contou E aí, patrão Patrãozinho Gráfico feio da peste Como assim, feio é você Ah não, tô zoando É que tá no suave, pô Foi, desculpa Foi Foi a Toma lá da cara, tá ligado? Opa Fiz a boa e fui Oxe, como assim, patrão? É, sério É, sério mesmo Você não gosta de assistir minha live não, véi Deixa eu ver Você vai ver se eu brotar na sua live agora, patrãozinho Nem pra fazer a boa, vou encostar Vambora Vambora Valeu Falça esse seu cabelo aí Quila da peste Para, para Deixa eu quieto Deixa eu quieto É porque eu tô jogando squad Eu tô rodando no grafo mais suave Você vai fazer o que, rapaz? O GG18 ali no aberto e sem gelo Se fosse você Eu nem consegui nem pular no paraquedas, pô Ai, voazinho da Sense Bota aí, bota aí, bota aí, bota, meu parceiro Valeu Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Você quer que eu jogue no meu iPhone, né? Jogar no Ultra, né? Vocês querem? Eu tô sentindo que vocês querem Vou jogar no meu iPhone também Caraca, troca Bota duas moedinhas Alguém tem moeda aí pra dropar pro Ronzinho? O Ronzinho tá com 200 também Não, meu iPhone é só pra jogar Ai, ai Desculpa 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 Se meu brilho te incomoda Desculpa, amiga Olha o Dan Olha o Dan avançando aquele gelo Muito estrategista Lá vai Entrou na lojinha Vai salvar o Limada Ou será que não? Ô, qual foi, Dan? Caraca Peguei o celular na mão Todo empolgado Você não quer jogar Não precisa salvar mais não, pô Quer perder seguidor? Não tem problema não Ontem eu tinha que ser real live Com 140 mil seguidores Eu já acordei com 13.800 Falei, 200 pessoas Durante a noite Parou de me seguir, véi Acho que sonharam comigo E tomaram susto Falei, o que que é isso? Deixa eu parar de seguir essa lenda E foi as 200 pessoas Que é notificada Certeza, pô Lima Ô, pô O que é isso, coitura? Deixa eu ter lá o Zoliminha Vai, que ele gosta de aparecer Vai, Zoliminha Joga o squad no ultra Pra ver se você aguenta O celular, ô, Gisele Falida Dá a capa, Zoliminha Rapaziadinha O likezão não pode parar, rapaziada Deixa o likezão Em uma 400 reaçãozinha Vambora E apertar no coração Aí vai ganhar Vai receber uma boa notícia Hoje Manja aquelas correntes Capa Boa Ai, que satis Oxe Tá errando um old mobile Ai, ai Obrigado, Thiago Pelo likezão Tamo junto Joga no ultra 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 suave, né Deve ser Ultra suave Você joga, né Nossa, tô no Discord Será? Vai lá o Ruanzinho Vai, Ruanzinho Vem no soco Troca nunca Troca nunca Manda aí Manda aí Manda aí A segurinha do Troca nunca aí Apoiadores Direita tem cara Direita tem cara Direita tem cara, Ruanzinho Nossa, o Ruanzinho Tá matando igual um monstro É um monstro Tá lenda Olha É um monstro Da Castlevania What the rap Anjo Eles são tudo recalcadas Ai, gelo agachando Lá vai Ruanzinho A lenda Ei, pô, pô Tamassou De balbau O homem Não dá Dá sense Movimento em tudo Não tem jeito E é um leão É É um monstro Pô, tá matando igual um monstro Até a Galena falou assim, ó Ruanzinho Matando igual um monstro Não precisa me salvar não, Ruanzinho Pode fazer a play Fala, Gino Fala, vem certo Fala, Marcos Caraca, eu não queria jogar não, mano Olha Acho que eu vou trazer o Ruanzinho Pra jogar todo dia comigo, tropa Eu fico telando ele E ele fica jogando É Humilde, né Eita, eita Cheguei, cheguei O homem chegou, o homem chegou Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Oh, dá gelo aí, cara Vocês pegaram todos os gelos, véi Eu tô com zero que eu vou fazer uma kill aí Ah, o lança Azulinho minha Tô sem gelo Não me deu gelo Se lasca agora Eita, pô Vai, strefa de novo aí Vai, abre a mira Não vou Calça ali, mano Por favor Me salva Valeu Valeu Valeu, dá gelo, dá gelo, dá gelo Dá gelo, preciso Vai, calabres Ligaram Soco zero O que eu vou fazer aqui, mano Vai Um soco, soco, soco Soco, soco, soco Soco, soco, soco Drop, drop, drop Soco, soco, soco Vamos quebrar no soco Não, soco não Soco não, soco não Soco, soco Agora soco, soco Pegou distância Três capas Ai Valeu, capela Zoliminha O guri achou que era mulher A Zoliminha era Não Parece o velho de Valmú Por que não, tá, baiá Bora, rapaziadinha Falta pouco Para não bater 400 Ação Quebra tudo Tô falando, tropa Eu olhei meus baixinhos aqui Quebra Vou fazer até um vídeo Joguei Com os menor Amassei O mais velho aqui é o Juan De 13 anos O Solima tem 12 O Dan tem 10 Nojento Ai, ai Oi, tropinha Vamos embora Salve o João Salve o Marcos Salve o Bruno Salve o Tiago Não Fala Marcos O Brasil O Brasil O Brasil tá avançando Esquece Ele pegou o desafiante Ele pegou o desafiante Peguei Invertido Eita Tainá Salve o Rafael Teixeira Bom Bom, amigo Bom Bom, bom demais Salve o Brasil Salve o Brasil Salve a Lenda A Lenda É uma merda Isso aí é o meu filho Eu jogo direto Eu jogo direto pro Zezinho Mas às vezes eu jogo pro Zolima também Mas não é meu do não Ele é muito ruim É zoeira Zolima é meu filho Ele colocou o nome de Zolima Eu sou o Olima e ele é o Zolima Já tô melhorando Da saúde Tá vendo? É, tá melhor, pô Quê? Não é consideração E tá aí na lenda Tá aí na linda Vocês param de humilhar o nosso É, humilhar Humilhar Vamos, rapaziada Deixa eu focar aqui Que tá caindo 52 caras com nós, velho Tá com o que fazer? Quem tá em casa tá guardado Caraca, Juan Tá aí, não Caraca, Juan Ai, Brasil Ai, caralho Eu não acho uma arma boa, mano Mano, os Zolimia Ele não pegava pra pão de mim os Zolimia Esse Zolimia A gente vai pra caramba, ó Eu vou derrubar os Zolimia Ai, me salvou, me salvou Valeu Vai não, vai não Vou salvar, vou salvar você Vai pro Ruxo, vai pro Ruxo, Zolim Vai pro Ruxo Ai, chegou na costa Chegou na costa Caralho Kika, 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 Kika Kika Zolimia 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 tá como? Faz a filha e vem um de cada vez É o melhor do mundo, pô Falei que você não vai querer jogar pra caramba Aí, negócio Bora, pô Caraca, Zolimia amassou Amigos, Zolimia Morre feito eu A minha live, minha rapaziadinha Fala a besteira Fala não O BS não é aqui não, Juan Tá chapadão, pô Manzinho, tá chapadão, tropa Tá com sono, Pivete É que tá chapadão, tropa Fala hoje 79 dias Eu tô desacreditando Que eu dei moderador pra uma menina Que tinha 2 dias me seguindo Ah não, minha rapaziadinha Ainda bem que eu confisquei de volta pro moderador Eu nem sabia, pô Eu nem sabia Achei que ela era já da antiga Seguir é uma cota Pegou toda simpática no chat Parecia que já era de casa Caramba, mano Essa menina compartilha a live Dá uma força Vou dar moderador pra ela Nunca mandou um followage na live Com medo de odiar Ó, Belá Ai, que morena linda Eric Eu já vi a morena do Eric, tropa Ela é linda, viu, velho Ô, coisa linda, viu Bora, vambora Você perdeu uma joia preciosa Deus é pai Fica quieto Pra não falar bestia Fica quieto Fica quieto Fica quieto Prefiro você como seguidora Que a qualquer momento eu posso te dar um ban Manja ban Tô bom te conhecer Eu demorei um ano pra ganhar mod A menina ganhou em dois dias É Fazer o que, né, velho Porque não é simpática igual a ela, pô Mas depois que ela mandou um Caraca, Rosinha É verdade aí Que falaram no chat aí Pior que a voz dele tá com eco mesmo, rapaziadinha Nada, eu tô jogando no banheiro, não Jogando no banheiro É, não Pausa límbia Manja internet, 999 Ele vai entrar, ele vai entrar dentro de celeiro, topa Quando voltar aqui, ele hat dele, tá vendo Você não assiste live, pai? Você não assistia live, por isso que você não tinha moderador É, ele disse pra aí, pô Tem cara com nós, tropa Vou relogar Eu esperei um ano pra ganhar mod Até agora, tô esperando O Zorima saiu da partida Por isso que ele ficou 999 Saiu da partida pra ir lá falar Tô relogando porque ele ficou sem som, mano Valeu, Pedro Paulo Seja bem-vindo, guerreiro O Zorima saiu do jogo pra falar do mod Oi, mano É o moleque, né? Vê que minha mãe fala Amassou todo mundo aí, Luan? Não Nem colete eu tenho Claro Ali na direita eu mexo Ai, eu caçou logo eles Da esquerda aqui, ó Bugou minha placa Tive que elogar pra voltar o som Ô, Ana, só a esquerda tem, mano Que raiva, mano Cara de pau Não assisto live, né? Tá bom Ô, meu, ô, meu Ô, meu Ô, meu, eu ia chorar, velho? Quer uma chupeta? Quer uma chupeta? Ô, file Ó, uma madeira Você tem que escolher O que você quer? Celular ruim é o seu Que não aguenta jogar squad Ah, Zolima Não, Zolima, não Isso aí não é Isso aí é regidite, não Isso aí é regidite Heading to supply pool Olha lá, olha lá Não tem como não Matou a medrosa O medroso Desnotify Olha o Zolima Fechando a tropa de som Nossa, 52 mensagens no zap Qual que eu rolei? Mano, tô matando ninguém Essa partida Olha o Zolima Olha lá Eu dou tiro nos caras Os caras agrupam os outros time Mano Os caras parecem que não fazem nada Pra morrer pra mim Olha lá Pelo amor de Deus Desisti já Não sai nada Olha o Zolima Olha o Zolima A tropa Brilhando Inarnia Olha Meu filho, pô Me salva aí, Zolima Por favor, véi Tá bom? Já rendeu três clipadas Já pra você Debochadinho você, né? Tem outra opção? Tem, pai Invejoso Sai do meu pé Sai pra lá Boa noite, Josiane Enchi Forza William Bispo Bop Tamo junto É nóis E aí, Josiane De boa? Como é que você tá? Na paz? 79 dias Seguindo o livro É dois meses Rapaz Em dois meses Porque essa menina Já me estressou, rapaziadinha Parece que segue Eu dois anos Essa lenda O Dan Dan foi de leve? De leve? O que aconteceu aí Danzinho Bora É isso Ai, Silvinha Eu vou cair de novo Seguindo Dá geleia, Zorima Valeu, gostou Cansado, mano Lá Tá ganho 純 Duck Tem loot lá Tá caçado, não gás 1,97 O que que ele perdeu? É louco, a melhor live do O cara tá descendo morro lá, ó Tem mais aqui em cima? Mas você tá no fundo O cara te tirou lesas do Zoliman Aonde? Aqui comigo, no meu corpo Dois logo Você liga no nome dele, deixa só finalizar A gente vai ficar na mesa E corrom Parece que o nome dele tá me atacando É, não é, não é A gente vai botar tudo bem Sem amor O Dandan matou De boca, não sai da pedra Eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Venha Venha Ó, botadão Oito likezão pra quatrocentos Vambora? Sem abuso Sem abuso Sem abuso Fala, Venturinha Eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Houve um equívoco Ai, tá aí Nada falou isso de falido Tem abuso Tem abuso É uma seleção, pô Pagodinho, manja Tu gosta, né? Rapaziada, todo mundo disse que eu amassou 75 no chat aí pra ganhar estrela gratuita Enviar a nós A nós Manja Estrelinha pra nós Vai me xingar? Vai me xingar? Depois fica Ai, estou bloqueada de responder comentário Ai, o Face não vai com a minha cara Bora, rapaziadinha Chat no GG aí, hein? Três humildes pra deixar o likezão Que nem o Lucas Almeida e o João Diego Vambora Ai Aonde? Sério desse play, palo O Lucas Almeida e o Lucas Almeida É, não É o amigo dele É aqui também Pra trás de um couve que não Atravesse nem bate Ai, olha lá Tem um squad comigo aqui na casa Aqui, ó É o squad dele Eu botei um gelo O cara foi atrás do gelo Pô A pedrada aí Cadê tem um já? O cara foi atrás do gelo É ótimo Eu não sou de ninguém Foi muito bom ser Homeada Vai não, Gi Aguenta mais um pouquinho Ei, boy, isso não é ideia não, viu, boy Ah, personagem maravilhoso Opa Opa, doutor, tô como? O auge E tá aí na linda E tá aí na linda Maravilhosa Caraca Vai, vai, Dan Estrefa, Dan Igual a Mobali Igual a Mobali Não toma bala Estrefa, estrefa, meu Estrefa Dá a capa, Danzinho Zolima, vai sair na seca, Zolima Na esquerda aí, ó Tá vendo lá na seca? Saiu, Zolima Lá vai, Zolima Avançou o último gelo Jogou ganada de fragmentação Ruxou Ruxou para capuninho E o emulador invertido 360, solta 12 Bau, bau Bau, bau Poxa, tá tirando Matou um passarinho Mano, deixa esse cara ganhar não Deixa esse cara ganhar não Boa, Zoliminha Boa Minha mãe não me criou para isso Não Não criou você pra quê? Na hora do cara Vai embora da minha vida? Não Não É o que, Ranzinho? É o que, Ranzinho? É o que, Ranzinho? Vai surtar o acorde? Deixa eu ver Se a Ventura vem jogar Salve, Fábio Salvei os caras Um monte de vez Vai chegar na hora errada De vacilão 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 Tuzinho compartilhou a live Ai, Tuzinho Compartilhou a live Vai lá comigo, Danielzinho Da Zinob Live Não Que panelada Te chamei pra jogar Vai jogar, Venturinha? O Zoliminha Deu uma panelada Na cara do cara Vai Tim Tá tentando até agora Tem abuso Tem abuso Giselezinha Ai, Giselezinha Ai, que vacilão A vocês Vai jogar outro jogo hoje? Fala, Morsi Para tudo O homem chegou na nossa live Morsi Jr Quem conhece essa lenda? Sei não, mano Acho que sim Talvez Por quê? Hoje eu joguei, mano Joguei 10 igones 10 igones 10 igones 10 igones Hoje eu joguei Hoje? Hoje eu joguei Não sei Vamos ver Umas 15? É zoeiro Faz 3 horinhas por aí No máximo Fala de mim agora Velha Você é uma velha Chata Morsi não Morsi é um novinho Lindão Maravilhoso É? Hoje eu fiz 5 horas Hoje tem 5 horas Não, eu fiz 3 só Não, eu fiz 2 e 16 2 e 16, amor 2 horas e 16 segundos e 46 segundos Calma aí Minutos e cinquenta Isso Isso Você é esperto, hein Joãozinho Tava legal antes Passando rádio Você tava assistindo, pô? Você não comentou na live antes? Caraca, antes tava da hora, mano Ah, mas tava sofrendo demais, mano Mas vou ver se eu jogo hoje Será que eu continuo? Continuo Dezigones? 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 Hã? O que você tá falando, Monsinho? Você é meio enrolado, hein, cara Hoje tu vai Fortnite Ah, Fortnite Fortnite amanhã Fortnite amanhã Amanhã nós jogamos Fortnite É no PC? Sim É porque eu falo muito rápido Você fala rápido? É Fala mesmo, você tá doido Eu não sei por que também Só pode ter que ser ligeirinho TV Ligeirinho, ligeirinho Ligeirinho, ligeirinho Pip, pip Opa, paléguas Tg, de criança eu joguei, mano Esgones, você é louco Eu joguei uma hora e pouco Eu joguei duas horas antes Esgones é caro pra caramba Pra gente, quando tu comprou o jogo É Eu ganhei de graça pro jogo Poupa aí no cartão do meu amigo Os perreques Tchau Tchau, tchau Vambora E aí, tuzinho? Bora, rapaziadinha Arruma 500 Reaçãozinha de cria Abre uma caçadinha Vai, 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 vai Dandã Eu estava chorando até agora Eu estava chorando até agora Vai chorar? Por quê? Por quê? Chorando de quê? Ô, Gigi, Gigi A cadeira, a cadeira Pega a cadeira A cadeira Tem cara aqui Tem cara aqui, tropa Vai, cadê os caras, pô? Valeu, tribo Obrigado pelo compartilhamento Mano, a live está muito boa Obrigado, amigo Eu não lembro pro coração Nada que eu falei pra você não, né? Você sabe que eu considero você Como, demais, hein? Tem noção, cara Demora no meu coraçãozinho Oxi Que isso, princesa? Tá passando mal aí? Tem uma princesa aqui no chão Aqui, passando mal Bora, caçadinha Bora, 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 bora Bora, Zara, azul Zara, azul Fala, Jess Fala, Enzo Enzo Novo Enzo, 2015 Tô invadindo o barraco Tô invadindo o barraco Bora, bora, bora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Trilhante Correndo há 3 horas Trilhões e um Já deitei um Vou pular e botar Puro engemulador Champions 3k pra deitei outro Ai, ai, ai Sai daí É o pior do mundo Nunca jogo o Fifare Quer me oprimir assim? Só mais eu Três vezes eu Do que você Tô zoando, chefe Pegadinha Conteúdo, conteúdo Não sou desumilde A cadeira, a cadeira Pega a cadeira Credo, melhor do mundo E aí, Shaquinha Nossa, papo reto Saudade de você E tá aí na Bem longe de mim Bora, 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 bora E aí, Chaca Como é que você tá, meu lindo? Ó o Shaquinha aí, tropa Fica o Shaquinha aí, ó Linda O emulador O emulador que gosta De levar uns verificados Aí gosta de X verificados Nessa lenda Tem jeito Logia, logia, logia Logia, logia Você é bom E humilde, né? Tá ligado Ó o Dana, lógico Sai daí, Dana Deixa eu ver Subir em cima Da onde? Bora, bora Abusado Caraca, o Dana Vai explodir a casa Ai, Dana Tá com medo do caixa Já tô sem friozinho Daí, oxe Eita, eita Tá roubado Boa, melhorzinho Melhorzinho Vai, vai, vai Atira no língua aí Vocês acham que é bom? Eu chamo reforço Eu chamo reforço Reforço Muito humildezinho você É Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca desta união É ter alguém pra contar Na indecisão Vambora Vai daí, ó Amizade com você Amizade com meus haters ainda Bora, rapaziadinha Tamo quase batendo Duas horas de live Falta dez likes pra cinco Faz a boa Abusado É Eu falo tudo vertidoso Tem uns probleminhas O Lima O Lima foi e continua sendo o melhor O Lima foi e continua sendo o melhor O Mobile não fez É Para de graça, pô Tem o Mobile aí Perturbado, velho O Mobile mais falido O Lima não tem jeito, não Passou lá na frente, lá, Ruzinho Pira, mano Tá batendo o Katana aqui Bota comigo pra tudo Menos pra quase tudo Oxe, calma A gente tá errado Você ainda tá, não? Ah, tá certo Bota comigo pra nada Tá, mano Mano, ó É o Lima e os baixinhos, pô Os cara é brabo, pô O mais velho aqui no squad É o Ruanzinho Com 13 anos Ó, o Dan tem 10 O Zolima tem 8 anos Tati no Zezé Piruleibe Piruleibe Ele deu um Vambora Vai, Calabreso Vazio tem a ciência Ele tá aqui jogando comigo Essa lenda Entrou no quadro de equipe Aí, ó Tá aqui Ó lá, tá correndo Com medo Com medo, tropo Com medo, coitado Com medo Com medo de se trancando Gasta meu gelo, não Para de gastar meu gelo Mini usa pra te humilhar Toma Toma Vai dar um tapa em mim Vou passar a Katana Vou passar a Katana Vou passar a Katana Toma O que foi? Quem te ensinou a jogar Free Fire? Quem foi que te ensinou a jogar Free Fire? Fala pra nós aqui Fala baixo Fala muito alto Nós não vamos explanar Nós não vamos explanar Fala aí, fala aí Pode pedir reembolsa aí Da sua aula de Free Fire, velho Que não aprendeu não, velho É zoeira, é zoeira, é zoeira Aqui, aqui, que vem Vem com o Zolima Com o Zolima Vem, mano Vem, Dan É um squad É um squad com o Zolima Ixi, o Zolima já deitou um Deitou no outro também, Zolima O cara tá tudo no chão já aqui, pô Olha lá, querendo salvar a tropa Olha que lindo Deixa eu ver Que lindo, tropa Querendo salvar Eu vou pular já botando já aqui, ó Cadê o meu gelo? Ai, ai Pega a cadeira, cadeira, cadeira Cadê o cara, tropa? Ah, tá aqui Eu vou pular botando Eu quero pular botando Eu vou pular botando, pô Se eu quero pular botando Eu vou botar pulando Oxe, calma aí Esse top criminal aí Seu do governo, pô Todo mundo tem Zera, zera, zera É, eu tô muito empolgado hoje, velho Meu Deus, irmão Deixa o likezão aí, rapaziadinha Ai, que saudade de jogar um meu pé E bater nos mobile É Ou apanhar também, né, velho Os mobile aí Cheira o meu pé Ela já não vai pés não, ô, Xhaka? Não, é, beijo meu pé não Beijo meu pé Cheira o meu pé Conteúdo, conteúdo Fala, Jivan Fala, Vinícius Fala, Cleis Fala, João Fala, José Obrigado pelo likezão, hein Deixa o like aí, tropa Quem deixar o like Amanhã vai acordar Não Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Já deu minha noite Pensa na cal Ranky, 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 Ranky Então vai, Tainá Então vai Você quer aparecer, né Ranky, 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 Ranky Ai, Tainazinha Ela fala Ah, Lima Eu gosto desses minutos de fama que você me dá Fala versus Ah, interessante Tá certo, mano Ô, 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 ô Chaca Mas jogar uma Clássica Não tem nada, não, pô Tem um monte de gente jogando clássico Os emulador Tudo tá jogando clássico Acho que a classe tá mais difícil Do que ranqueada, meu boy Tô pulando, botando, pulo Pulando Oxe, caraca Bora Olha lá Os caras me atirando Vai deixar Obrigado, Dan Amiga, assim Eu já chamo meus pitbulls de raça Quero vermelho tem gente Dá capa, fila da mãe Manja da capa Puxa a mira pra cima Pô Aí não tem condição, não Bora, rapaziadinha Geral digitando GG no chatzão Digita GG cinco vezes Depois você Digita exclamação 75 aí Vamos bater a matcha de estrela do Lima, tropa Falta um pouquinho Pai de atirar em mim, cara Oxe Meu Deus Você atira em mim pra quê, cara? Eu não entendo por que você atira em mim Pra que você atira em mim? Pra se esconder? Cuidado com o Anzinho Não dá pra salvar não, Anzinho O gás vai quebrar, velho Vou te salvar aqui na frente aqui, pai Bora, rapaziadinha GGzinho no chat aí, meus amorezinhos Boa, Felipe Boa, Gisele Quero ver todo mundo digitando GG cinco vezes Depois você vai apertar exclamação 75, tropa Vai digitar, né? Apertar exclamação 75 Ó, tô chapadão já, mano Chapadão Rank, rank, rank Eita pelo, Brian Caraca, mano O que que esse cara tá fazendo aqui? Ô, o que você tá fazendo aí, irmão? Você é doido, cara? Você é maluquinho? Não é, vai esquentar a granada Eu não sei Eu não conheço jogador Pai de Deus, cara Eu não sei jogar Free Fire hoje, não Tem o cara aqui na casa azul Casa azul comigo aqui, ó Aqui, ó Caiu na pegadinha Caiu na pegadinha, fio Eu vim aqui, ó Ele falou Desceu Aí eu já voltei botando na cara dele Manja pegadinha? Pegadinha do Liminha Vai, beijo, beijo Onde você vai? Onde você vai? Ih, qual foi? Qual foi, vacilona? Segura mais um pouquinho Cuenta mais um pedaço Ixi, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ah, Zoliminha, gelo pra mim, miguinho Mais uns, miguinho Boa, miguinho Kika Jogou muito Caraca, Zoliminha, cheio de gelo E eu precisando de gelo, a tropa Ui, é isso A mimi, não O que você tá contando aí? O que você tá contando aí, ô Gisele? Tá vamozinho Eu vou dizer 18, eu vou dizer 18, mano Ah, pô, lá 12 do cara Vem, ruxa, ruxa Caraca, o cara veio no super pulo do Tigrão, mano Meu Deus Salva nóis, salva nóis, salva nóis Salva nóis um, hein O Xôzinho tá no alto de novo Que isso? Fala, inspiração dos deuses E aí, Dieguinho De boa? A Xôzinho A Xôzinho tá maluquinha, não tá? Mas era quase 500 reação, hein, família Se nós bater 500 reação, hoje nós zera a vida Será que o Ruzinho vai fazer o boiar nessa partida, tropa? Quem confia no Ruzinho? Digita GG no chatzão Vou parar de mirar, Ruzinho Você vai dar só na cara dele Toma, deita um Melhor do mundo Oxi, que isso? É isso que eu falei, tropa Ai, caraca Fala, Silvio, mesquita Fala, Paulo Fala, Thiago Ô, bora jogar CS Escute jogar CS Vamos jogar CS, Silvio Aí, Juan Pode jogar CS Quase Vou jogar um CSzinho com esse time aqui, tropa Só pra ver qual vai ser, mano Só pra ver, tropa Não é que joga muito Vamos ver qual vai ser Olha lá, os caras estão colocando esquite CS já O menino é assim Ativa o Reginaldo Chegou a hora Bora Olha lá, os caras colocaram tudo esquite CS Bora, CSzinho Tô só vou andar pronto Vou tirar a mochila, pô Pode usar a mochila O que? O que? O que é esse? Minecraft Remasterizado Quero só ver O que que a gente vai fazer no CS Será que não vai dar 4 a 0? Será que não vai deixar os caras jogar, tropa? Esses meninos tem acesso botante aqui no CS Só puxou o mestre, ó Os olhinhos dando as sete estrelas Todos mestrezinhos, vamos ver Agora solta o som Tem, tem, tem Hoje é o novo dia Do novo tempo Mano, até agora eu não sei qual que é a fita dessa habilidade Desse personagem aí, mano Do, do Do, Justin Dois aí com o CS, Rosinha, dois Não pode perder o primeiro rod não, mano Primeiro rod é um Vai, é foda Fiquei um ali no cantinho É isso mesmo Não, não, não Não Quase que tu ia, viss Ai Ai Feito pai, pô Eu jogo isso aqui, free fire, mano Me respeita, cara Por favor Tô botadão, cara Preciso de equipamento Bora rapaziadinha 70 reais só pra 500 Quebra tudo, hein É que eu não gosto de rank hoje Falar pra tu, mano Vou jogar esse rank agora Jogava ranqueado Pegava mestre, velho Nunca mais ranqueado me via Era sete horas de live só de CS Meio ficar doido Agora eu jogo Mas antes eu não jogava muito, não Eu jogava sete horas Seis horas Só CS Gostava de jogar muito essa linha Nas antigas, né Vem cá pra 70 já Que é eu, pô Mas não gosto de jogar CS Eu jogava seis horas Aí os amigos meus que eram emulador Caraca, Lima Joga CS Você pode jogar ranqueado E não joga rank Nós queremos jogar ranqueado E não pode Não Toma aí, toma aí Vai, toma Toma aí Essa figurinha é da hora Bora, rapaziadinha Quebra um likezão aí Vambora, hein E aí Dei capa já Dei capa Matar zero vai ser Vai ter jeito não Cala a boca Cala a boca Valeu Que foi? Oi Preciso de equipamento Olha o marronzinho Não, tô falando com você não Caralho Que foi? Você não tava falando nada Você não tava falando nada Caralho Fazer o cara Que que eu falei Ah, cara Ah, KLB É verdade KLB Fé maria, 4x0 Aí tem condição não, véi É uma seleção, pô Vamos jogar um 4x4 apostado Vamos jogar um Diário Com esse timezinho aqui, essa lendas Tão rindo de mim, é? Vocês tão rindo de mim? É de mim que vocês tão rindo? Pra vocês Pra vocês Traçadinhas Vamos rir, vamos rir, vamos rir Do que? Vamos rir? E do Torninho Tornado, você gosta? Do que? Torninho Tornado? Não, também não Então bora, calabreso Ai, caraca Vai, vai, vai Vai, vai O que? Pra onde? Direita, direita, direita Fala HS, bora deixar o like aí, rapaziadinha A precisão não pode parar Massa Vai dar minha guida, pô Ó, popó, 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 popó Eita, virou motinha Sai, vai segurar o dedo no seu tio E mim não Ah, mentira, mentira, mentira Ah, não Ah, que lindo Pulando junto Os dois Deve ser du Quer ver? Olha lá, falei Falei, falei Perigoso e perigoso O nome deles Faz oliminha Faz oliminha Faz oliminha Dá capa, azoliminha Joga muito A mim também Quem? Tô não, hein Que papo é esse, Gi? Tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Sentaram o aço no lima agora, hein Só clica A moitinha, a moitinha Boa, Ranzinho Joga muito Calma, princesa Tô nervoso Dessa vez eu consegui Segurar o gelo Vai, trifadinha Não tem como, tropa Quero ver ganhar esse time nosso aqui Não tô te entendendo Ai, Gi Bora, rapaziadinho Mano, você é muito vacilona, Gi Você é muito vacilona Você é muito vacilona Bloqueado meu zap Tchau Não tá nada, pô Eita pomba Eu não quis nem sair, pô Valeu, Hector Valeu, Lucas Valeu, Daniel Costa Obrigado pelo like Trisão Mas era, vou quebrar Eu também Tô cansadão já Fazer três horinhas Hã? Essa é a última O que é? Eu ia, mas eu tô cansado, mano Cê é louco Eu fiz Hoje Duas lives, né? Amanhã Sete horas da manhã Eu tô online, tropa Mentira Uma live gravada Amanhã de manhãzinha É zoeira, zoeira É zoeira, tá? Brincadeira Pegadinha, cara Às 10 horas 11 horas É uma live, eu acho Eu acho que eu tô aí Hum? Oxi Nossa Amassou eu Zolimo Squad tá bom Squad tá daorinha, hein, Felipim Os meninos jogam muito, mano Ó o ranzinho da Alpen Double, double Alpen Joga muito Vamos ver o ranzinho de double Alpen Vamos ver, além da É o JJ É o JJ? Isso aí não vale não, viu, velho Ai, o ranzinho O capacei aí foi meio sinistro, hein, dog Nossa, nossa, estudarinho Achei que você era minha amiga Tomou um saço agora, ranzinho Caraca, esse cara vai até bandeirão, velho Um abraço aí, mano E o cheiro no teu pescoço Oxi, que isso, dog Tá errado O que é isso? Conhece o patrão? Eu te vi no live do patrão? Vi nada, pô Ah, pô, isso O cara tá alombrado, tia Alombrado, eu acho que que é alombrado, velho Alombrado Na brisa, é? É, parabizou É o pernambucano, pô Caraca Desisti na hora, mano Na hora que eu vi todo mundo aqui, velho Olha os quatro, pô E aí, Zoliminha Troca nunca Errou, velho Quase não Abriu pra direita Uma jogada riscadíssima Mas muito difícil de ter ainda lá direita Não é aberto É desvantagem Corre pro trato Não tem nem o que fazer, mano E tá aberto esse mapa Tá aberto, qualquer lado que eu ia Eu sou tua amiga, mas O meu sono é mais Meu sono é meu best Best forever Preciso de equipamento Bota, vai Bota, vai Pega o fluxo Não pode dar ré Como é que não dá ré? Quando o Rosinho caiu Tinha quatro ali na direita Falei, ó, céus Ei, tropa Vamos deixar os caras ganharem não, hein Vamos cerrar aí com vitória Vamos cerrar com vitória O time tá bom mesmo, hein Tá, pô Tô falando aí, ó Fala do meu time, hein Vai falar baixo O time tá amassante, pô Jogar com o Ranzinho aqui agora Dessa vez Já pula Já deu fogo Detei lá, detei lá, detei lá Boa Cadê o último? É isso Easy Vai bandeirão, troca Vai bandeirão, pô Vai bandeirão, toma Cadê uma? Bora Jogar O quê? Salsicha, perdi Gão Hoje eu comi um dog Exalsicha, hoje você subiu, hein Não é ideia não, boy Aliás, mim Fala Natanael, faladão Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda Bora, bora Quem cair primeiro deve ser em Jimmy, hein O squad todo Brinco, né, tropa? Tempo que cair primeiro Minha deve ser certo Ih, cara, isso é o nada certo Ah, tô jogando com a inteligência, hein Vou chá nesse aqui, vou chá nesse aqui do cantinho Tem dois, tem dois Todo mundo fazendo emote no meio aqui No meio, no meio, no meio Vem, vem, vem pro emote, vem pro emote, vem pro emote, manzinho Só tem um, só tem um, manzinho Vem cá Eu só tenho um Manzinho amassou É nóis, mano, tamo junto, irmão Obrigado pelas play, viu Valeu, meu parceirinho Bom descanso, mano Sucesso na sua vida, velho É nóis, guerreiro Ai, chat Rapaziadinha Thank you very much Não é ideia não, boy Thank you very much pela live Obrigadão geral que colou aí Tamo junto Estão sabendo aí que nós estamos passando por momentos difíceis, né Vou chorar Tô zoando Mas é isso, chat Independente de Independente da nossa entrega Tá alta, tá baixa, rapaziadinha A gente tá aí trazendo aquele conteúdo Dando risada do mesmo jeito A gente tá fazendo aquela resenha Que é uma galera curtindo aí a nossa live, né não? Sei que os de verdade procuram a nossa live aí Enquanto você estiver aí, rapaziadinha Assistindo a nossa live A gente tamo aqui trabalhando Feitou? Só quando não der mesmo, chat Quando não dá mais Não dá mais, lima As coisas apertar mesmo Aí eu quebro Enquanto isso aí, vamos trabalhar firme aí, rapaziadinha Contei Aquela resenha Que vocês gostam Aqueles que são mais íntimos do Lima aí Peço desculpa por cada brincadeira, mas Fui pro caramba, velho Quem mandou dar ousadia? Mesmo zoom, mesmo Mas é nóis, rapaziadinha Aqueles que são novos na nossa live aí Fique à vontade para seguir Partilhar nossa live Apanhar nas redes sociais Fechou? Tamo junto Obrigado de coração a todos Desejo uma ótima noite de sono para todos Manhã, sabadou Depende do horário que eu acordar Eu trago uma live aí De manhãzinha para vocês De manhãzinha Onze horas de manhãzinha Umas onze Onze ou dez e meia Beleza? Se eu não fizer cedo À noite Nós estamos aí presente Final de semana eu costumo fazer uma live só Pela manhã Tão distraída e tal Assistir uma série A porta do Do Zona Mas se eu estiver à noite em casa Tem a live à noite também Mas amanhã vai ter live sim No começo de meia a gente Amassa aí Beleza, minha rapaziadinha? Tamo junto Valeu todo mundo Mano, é nóis Vamos ver se tem alguém online Para mim Ah, vai Lenda, short Lenda Meu ganca, rapaziadinha Quem vai no ganca? Fala eu aí Não, nem ganca o tropa Porque é chato Aparece aqui que eu ganquei Aparece no painel do stream O Lima gancau E cadê? A galera que chega pelo Lima Ninguém chegou O cara fala Valeu Lima pelo Gankzão E cadê a galera? Sumiu Quem vai? Ruanzinho vai Ericinho vai também Boa Quem mais vai? A Tica Ganca a Tica 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 Gamer Ela tá uma Tica Serra ao vivo Um Tica 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 Gamer É a Thaís Tá um Quero ver geral brotando lá Na Tica Gamer Tudo junto Beleza? Igual a Gima do Tica Gamer Tudo junto Chega lá na Tica Tropa do Lima Gank do Lima Beleza? Deixa o likezão pra ela lá E vambora rapaziadinha É nóis família Boa noite Bom descanso Tamo junto Bom dia Tchau.